A humanidade sempre está à procura de novos mundos além da Terra. Hoje em dia, você pode acompanhar o descobrimento de mundos alienígenas com muito mais facilidade. Graças a novas tecnologias, esse progresso se tornou mais fácil e divertido. Descobrimos que o universo é inacreditavelmente enorme e contém um grande número de planetas com suas próprias naturezas. Desde potencialmente habitáveis, planetas mais quentes do que algumas estrelas, temperaturas extremamente geladas ou ventos que superam a velocidade do som. E esses planetas farão você repensar sobre como a natureza pode criar coisas que dificilmente imaginamos. Hoje, eu convido você a vir comigo em uma jornada para os mundos alienígenas mais espetaculares. Conforte-se aí e vamos nessa! Os humanos sonham em um dia conquistar outros planetas. Talvez Marte seja um bom exemplo para isso. Ele está localizado a 225 milhões de quilômetros da nossa Terra e ainda assim é um baita desafio chegar até ele. Composto por um terreno hostil, frio e desértico. Mas, com um pouco de terra-formação, as coisas podem ficar muito mais agradáveis. E uma colonização humana estará presente para explorar novos horizontes no planeta vermelho. Entretanto, usando a nossa imaginação, podemos pensar em lugares ainda mais longe do que Marte. Em um universo fora do Sistema Solar. A medida em que nossa jornada começa, podemos partir direto para o exoplaneta mais próximo de casa. Assim que a humanidade conseguir superar os desafios de uma viagem interplanetária, uma segunda Terra estará à nossa espera. Esse é Alfa Centauri, o sistema estelar mais próximo da Terra. Neste sistema estelar triplo, uma pequena estrela anã vermelha conhecida como Próxima Centauri orbita em torno de um par de estrelas semelhantes ao Sol, chamadas Alfa Centauri A e B. Talvez ambas possam ter planetas em seus arredores, que ainda não foram descobertos. Mas, a verdadeira joia está em órbita da pequena anã vermelha. Seja bem-vindo à Próxima B, o exoplaneta mais próximo de nossa casa. Localizado a apenas 4 anos-luz da Terra. Sua massa é quase idêntica à da Terra, e sua densidade sugere que seja um planeta rochoso, ou seja, possui uma superfície sólida para pisar. Este primo distante da Terra orbita dentro da zona habitável da sua estrela, dando-lhe o potencial para reter água líquida na superfície. A água é um dos ingredientes mais vitais para a origem da vida. A superfície do planeta é apenas baseada em nossas interpretações, onde suponha-se que seja dominada por colinas e quênios, mas com pouca vegetação. Os habitantes desse mundo podem ter o privilégio de olhar para cima e ver Próxima Centauri e suas duas estrelas irmãs. Mas as coisas não são apenas maravilhas. Existe um pequeno problema. Próxima B orbita em torno de uma anã vermelha menor do que o Sol, e essa estrela em específico é conhecida por produzir enormes tempestades estelares. A superfície de Próxima B poderia ser irradiada se não possuísse um campo magnético forte ou uma atmosfera protetora, levando o planeta a um estado sem vida. Mas a única maneira de se ter certeza é ir até lá e tentar conquistar o planeta distante. E essa conquista gloriosa entrará para a história da humanidade. O momento em que o homem se tornou uma espécie interplanetária. Mas Próxima B não é o único mundo na qual haja uma possibilidade de vida extraterrestre. Um pouco mais distante, a 12 anos-luz da Terra, outro planeta muito familiar aparece. E esse é Tic Garden B, considerado como um dos planetas mais parecidos com a Terra até hoje. Em órbita de uma estrela anã vermelha parecida com Próxima Centauri, chamada de Estrela de Tic Garden. O mundo familiar está a uma distância de 3.7 milhões de quilômetros da estrela. O planeta também está dentro da zona habitável da pequena estrela. Portanto, suas temperaturas são ideais para água líquida e sustento de vida. De acordo com estimativas, sua massa é um pouco maior do que a da Terra. Então, isso sugere que sua gravidade é mais forte do que a gravidade do nosso planeta natal. Tic Garden B provavelmente sustenta uma atmosfera espessa e agradável, que pode proteger as condições encontradas na superfície. A vida poderia florescer em Tic Garden, já que há suspeitas da presença de água e temperaturas confortáveis estimadas em 17 graus Celsius. Mas, assim como Próxima B, teoriza-se que Tic Garden B esteja bloqueado pelas marés de sua estrela, com um lado sempre voltado para a estrela e o outro lado permanentemente exposto ao frio e vazio do espaço. Tais condições extremas podem tornar difícil para a vida encontrar um ponto de apoio. Mas, talvez, algumas formas de vida poderiam estar vivendo em uma faixa de terra habitável entre a escuridão e a luz. A linha do Terminador, onde a temperatura é ideal. Um refúgio para a vida entre a Terra Quente e o Inverno Eterno. Nas condições certas, Tic Garden B pode conter vastos oceanos no lado voltado para a estrela e a zona do Terminador, onde o calor dela é suficiente para manter as condições estáveis para a água líquida. Quanto mais avançamos pelo Universo Interestelar, mais percebemos que nossa existência é incompreensível diante da vastidão. E objetos incríveis podem surgir a qualquer momento. E um deles está orbitando uma estrela parecida com o Sol, porém mais nova, chamada Kepler-22. Um mundo potencialmente aquático está em sua órbita. Esse é o Kepler-22b. Uma superterra na qual suspeita-se que sua superfície é quase totalmente coberta por oceanos muito mais profundos do que os da Terra. E com algumas faixas de terra. O planeta aquático é consideravelmente maior que a Terra. Seu raio é cerca de duas vezes o da Terra e uma massa estimada em 9,1 massas terrestres. É um planeta muito massivo, mas que surpreendentemente está dentro da zona habitável da estrela, O que poderia contribuir para a água na superfície. Neste caso, cobrindo-a quase totalmente. Se Kepler-22b estiver quase todo coberto por oceanos e tiver um pequeno núcleo sólido, Poderia existir algumas formas de vida logo abaixo. Os pesquisadores descobriram que um exoplaneta do tamanho da Terra a uma distância comparável da estrela e coberto de água Poderia ter uma temperatura média de superfície de cerca de 15 graus Celsius. Mas, caso o planeta não possua uma atmosfera, a temperatura cairia para 6 graus Celsius. O planeta se encontra a 121 milhões de quilômetros da estrela hospedeira, Cerca de 15% menor do que a distância da Terra ao Sol. Em contrapartida, a estrela Kepler-22 produz 25% a menos de luminosidade do que o Sol. Essa curta distância do planeta, combinada a baixa produção de energia da estrela, Contribui para temperaturas cativantes no planeta. O planeta está a 600 anos-luz da Terra, e uma viagem até ele no momento duraria 10 milhões de anos. A medida que viajamos pela escuridão cósmica, surge uma visão totalmente diferente do que você já viu. Talvez essa visão pareça familiar, e você pode pensar que estamos em Saturno neste momento. Mas, não. Estamos a 400 anos-luz do Sistema Solar, e viemos ver um verdadeiro Senhor dos Anéis. Esse mundo recém-nascido é chamado de J1-407b, um gigante gasoso com uma massa aparente de 10 a 40 massas de Júpiter. Seu sistema de anéis é 200 vezes maiores do que os de Saturno, com quase 120 milhões de quilômetros de largura, quase à distância da Terra ao Sol. Essas gigantescas estruturas anelares são tão massivas, que se fossem colocadas no lugar de Saturno no Sistema Solar, seriam facilmente visíveis à noite e de dia na Terra, e pareceriam muito maiores do que a Lua. Dentro desses anéis feitos de rochas e poeiras cósmicas, existem algumas lacunas, e cada uma delas pode espedar uma Lua enorme, maior que Marte. Onde as vistas nelas se assemelhariam a algo parecido com pura ficção científica. Com o tempo, esses anéis vão ser totalmente despedaçados pela gravidade da Estrela Mãe, e à medida em que se despedaçam, irão formar uma família inteira de luas, possivelmente dezenas delas. Mas, por enquanto, esse gigante dos anéis oferece uma visão diferente de todas que já vimos em qualquer outro lugar no Universo. Nas proximidades de uma estrela azul chamada Kelt-9, está um gigante gasoso que está à beira de um colapso. Nomeado de Kelt-9b, um exoplaneta localizado a 670 anos-luz da Terra. Ele é um Júpiter quente relativamente grande, com cerca de 2,8 vezes a massa de Júpiter. No entanto, dado que seu raio é quase o dobro do de Júpiter, sua densidade é bem inferior. O mundo escaldante está a apenas 5 milhões de quilômetros da estrela hospedeira, o que faz com que suas temperaturas aumentem para níveis muito elevados. Num planeta tão grande, seria de se esperar encontrar vastos mares de magma. Mas, este mundo gigante é algo completamente diferente. Não existe chão sólido para o magma existir, mas sim uma atmosfera cheia de gases tóxicos e quentes, com temperaturas que atingem marcos de 4.300 graus Celsius, sendo mais quente do que a superfície de algumas estrelas. É como se fosse uma grande fornalha em chamas. E devido à proximidade com sua estrela, sua atmosfera é constantemente arrancada de si devido aos ventos da estrela, e indo direto para o espaço. Formando uma espécie de cauda semelhante a um cometa, que pode atingir milhares de quilômetros de comprimento. Este Júpiter quente azul paira ao redor de uma estrela anã laranja um pouco mais fria que o Sol. De longe, sua atmosfera aparenta ser calma, com exuberantes tons profundos de azul e branco. Mas, este mundo pode ser tudo menos agradável. Os ventos aqui são os mais rápidos conhecidos no universo, atingindo velocidades de 7.200 quilômetros por hora. E aqueles tons de azuis e brancos que você viu antes, são na verdade hidrogênio e fragmentos de partículas de silicato tão afiadas quanto o vidro. E elas estão sendo lançadas por todo o planeta como uma chuva de vidro. Não só isso, mas furacões de vidro com o dobro do tamanho da Terra também estão presentes. Bom, se isso não bastasse para matá-lo, o calor extremo de mil graus Celsius resolveria o problema. A atmosfera aqui é tão quente que pode derreter o ouro. Neste planeta, o que você mais iria querer é escapar. Bom, essa foi uma viagem muito longa, mas foi o suficiente para conhecer alguns lugares que nem imaginamos que poderiam existir. Mas tudo isso não representa nenhum por cento de tudo que pode estar escondido lá fora. Com o tempo, novas novidades aparecerão, e futuras descobertas poderão nos fazer repensar sobre a nossa própria existência. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma